A pergunta vai para o Boulos. Pode começar? Guilherme Boulos, antes eu quero mandar um grande abraço para quem ensinou comércio aqui na nossa cidade de São Paulo. Foram os árabes, a disrupção que veio dos israelitas e vocês são os nossos irmãos, só que alguém ali apoia o terrorismo do Hamas, vive romantizando o terrorismo, tirou foto com aquele ditador da Nicarágua, vive elogiando o ditador Maduro que perdeu a eleição, inclusive o esquerdista, que é o Bori, que acabou de falar que o Maduro perdeu a eleição, mas ele gagueja lá na entrevista da Rede Globo, falando que não é o modelo dele de democracia. Quer dizer que cada ditador tem um modelo próprio? Eu te faço uma pergunta, como é que é esse negócio de idealizar grupo terrorista, aprovar a liberação de maconha, aborto, esse romantismo com tudo que destrói a sociedade, o que é que você pode falar para a mãe que está sofrendo agora com alguém preso, o outro filho foi assassinado, tudo por conta dessa ideologia maluca sua? Olha, Marçal, é impressionante a sua falta de qualidade política de vir num debate como esse, sem saber absolutamente nada da cidade de São Paulo e nem sobre a minha trajetória e a minha vida. Mas, a propósito, eu queria te devolver uma pergunta. Você, no bloco anterior, negou que foi condenado como quadrilheiro de roubo a banco e a sua sentença de condenação já subiu nas minhas redes sociais? Vou te dar uma nova oportunidade. Por que você acha que a população de São Paulo deve eleger um ladrão de banco de Goiás como prefeito da cidade? Primeiro lugar, cara, fala o nome do banco, que eu faço o Pix, eu tenho empresas em 19 segmentos diferentes, diferente de você, eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes, então, uma surpresinha para você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Te fiz uma pergunta e a sentença que você está falando, ela nem tinha um advogado de defesa, porque eu não tinha dinheiro para pagar, ela prescreveu. Quando eu disse que não tem, é porque eu não tenho, porque ela foi prescrita, diferente do seu herói, que é o Lula, que pegou 580 dias de cadeia e foi descondenado. E você está recebendo dinheiro público através do governo federal para disputar isso aqui. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras atrás daquilo que mais te agrada para ir a sumir desse estado emocional seu, só que você não responde sobre o terrorismo que você ama, você não responde porque você também quer fazer uma ditadura aqui, você quer trazer a rachadinha, né, que é corrupção que você fez lá com o Janones. Eu estava lá pessoalmente no Conselho de Ética e vi você aprovando, institucionalizando isso e quer tomar o dinheiro da senhora que está aí, ó. E apoia, maconha, aborto. Candidato Boulos. Mentira deslavada. E olha, Marçal, você ainda vai voltar para a cadeia por causa das suas mentiras. Gente, sendo muito franco, isso aqui não é brincadeira de internet, isso é um debate para eleger o prefeito da principal cidade do Brasil. Eu olhando, ouvindo ele falar, eu acho que nós estamos diante de um psicopata, porque parece que ele mente e acredita na mentira. É impressionante, ele fala com uma convicção, não fica nem vermelho. É impressionante. Eu acho que você deveria buscar tratamento. E, aliás, se tratando de droga, você deve ter muita coisa a dizer, porque o presidente do seu partido hoje tem um áudio dele circulando, dizendo que tem relação direta com o tráfico de droga. Não sei se você tem junto, ou é só o presidente do seu partido, mas aí depois você explica para as pessoas. O que eu quero falar com você que está em casa é uma questão até de respeito em quem vive na cidade. Porque eu acho que o Pablo Marçal, para ele andar, para ele chegar lá em Guaianazes, para ele chegar em Sapopemba, para ele chegar no Grajaú, nem com GPS, não conhece nada da cidade. E, por isso, eu quero falar de um tema muito sensível para você que mora nas periferias de São Paulo, que é a educação. Nós temos como responsabilidade da Prefeitura de São Paulo o ensino infantil e o ensino fundamental. A nossa proposta é garantir escola em tempo integral para todas as mães, pais, para as crianças poderem ter a sua aula normal no turno e, no contraturno, a gente poder ter atividades culturais, atividades de esporte, curso de idioma. E a mãe que deixa seu filho na escola antes de trabalhar, vai poder deixar e depois só pega ele quando estiver saindo do trabalho. Outro dia, eu estava escutando de uma mãe que mora em São Mateus, e ela falou, Boulos, o momento que eu fico mais angustiada no dia é quando, na hora do almoço, meu filho sai da escola e eu não tenho com quem deixar. Pois é, agora, com escola em tempo integral na cidade de São Paulo, a gente resolve a segurança dessas crianças, a preocupação dessas mães e garante uma educação exemplar. É isso que eu vou fazer. Além, lógico, da ampliação dos céus. Olha, o atual prefeito, o Ricardo Nunes, foi o único prefeito, desde a Marta, que não entregou nenhum céu. Nenhum. Tinha 12 no plano de metas dele. Não entregou nenhum. Iniciou a obra de cinco. Aliás, o que a gente tem visto na cidade de São Paulo é esse desrespeito do prefeito atual achar que o povo de São Paulo é bobo, de chegar na véspera de eleição agora, sair iniciando a obra, ficou três anos sem fazer nada, parecia que estava de home office. Aí aparece no tempo de eleição, fazendo placa, obra, buraco, sem planejamento, para todo lado, para tentar enganar as pessoas, fazer maquiagem e levar voto. Mas você que está assistindo, eu tenho certeza, não é bobo, sabe disso. E sabe que São Paulo precisa de um governo com compromisso com as periferias, com planejamento, com equipe, com preparo. E é isso que a gente vai oferecer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O candidato Pablo Marçal fez um pedido de direito de resposta, a comissão avaliou e o pedido foi negado.